Fala aí pessoal, beleza? Aqui está o meu vídeo, estou aqui no servidor de PVP Eita porra, entrei aqui sem querer no FFORAUD, deixei lá pro Ruby Bom, estou aqui no Ruby, né? Mas tem uns kits para escolher aqui, vou escolher alguns kits aqui Esse servidor saiu há pouco tempo, então tem poucas pessoas jogando nele Tem 25 mais ou menos online agora, o máximo é 200 E vou pegar um kit que é louco, que é esse aqui, o Sharp Esse kit é louco, mano Então beleza, vamos aqui no FFORAUD, tem um V1 e um FFORAUD Vamos lá entrar aqui no FFORAUD, para vocês verem como é que funciona aqui Beleza, vou esperar carregar o mapa, não quer carregar? Ué Tá, já que não quer carregar o FFORAUD, vamos aqui jogar um V1, né? Esperar aqui, ver se aparece Ué, não quer aparecer um V1 Que louco, tio Bom, beleza, vamos aqui no FFORAUD de novo Aí, carregou o FFORAUD Beleza, vamos aqui, deixa eu... Vamos testar aqui, ó GG, mano FFORAUD aqui é louco, mano Vamos encontrar alguém Tem um cara ali, tem um cara ali, isso Tem um cara ali Caraca, eu tô com fome, nem percebi Tem um cara ali, vamos lá Bora Tem alguém me irritando aqui Beleza Bora Vou matar Opa, combi Vamos ver esse poder aqui, ó Esse aqui é um kit muito louco Saca? É tipo o Thor, tá ligado? De PC, o kit Thor Então, mano, é muito louco Vamos lá Ainda bem que tá um V1 Ele não tá na bolinha Ele tá na setinha mesmo Mas como assim o cara é combado E... E a vida regenera quando ele tá sendo combado Eu também não entendi isso Caraca, eu matei Caraca, que louco, mano Eu matei ele Porém, o 1V1 Esse 1V1 Fui teleportado pro 1V1 Porque eu tinha pedido no início do vídeo Vamos lá Vamos lá A parte do 1V1 A vida é tipo um bug Servidor que ele ainda vão arrumar Que é tipo Tu tá combando o cara E a vida tá regenerando Nunca vi isso, tá ligado? Eu tava jogando aqui com o Sky Ontem Aí eu acabei encontrando esse servidor Eu tava procurando um... Um servidor Eu tava em cal com o Sky E eu acabei encontrando esse servidor louco Então, beleza Servidor toda hora O PVP tá louco Eu não sei me combar aqui, ó Esse aqui é o meu jeito de combar Mas só que eu não sei se tá certo ou errado Quero comprar um controle Pra mim Nubar mesmo Se eu tô nub assim Imagina o controle Caraca, que medo Olha só Saca Bom, beleza Voltei O kit eu vou usar agora O O O O É Eu morri Bom, pessoal O servidor é esse Espero que vocês tenham curtido Dá aquele like maroto Que é nóis Valeu Falou E fui E aí